Vamos falar um pouco de cultura agora, a viola caipira, principal instrumento da música sertaneja, vai representar o Brasil em um festival de jazz na Espanha. Essa mistura de ritmos e estilos será levada à Europa por um trio de músicos campograndenses. O interesse pela música começou aos 9 anos de idade, quando o avô de Marcos apresentou ao neto a viola caipira. Desde pequeno eu já sentia que eu queria estar no palco, queria estar tocando, e meu avô foi um grande incentivo, me apresentando a viola caipira. Formado em música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcos dá aulas de vários instrumentos. É diretor musical e também arranjador da orquestra Camerata Violeira. Já gravou dois CDs, um deles pelo projeto Pixinguinha. Participou de vários festivais dentro e fora do país. No ano passado, tocou em Madrid e Barcelona. Desta apresentação, surgiu o convite para voltar à Europa, agora em 2013. Além da bagagem convencional, seguem junto com ele a guitarra, a viola caipira e o bandolim. Desta vez, o Marcos vai participar de um festival ainda maior na Espanha e que reúne grandes nomes do jazz no mundo. O Guto Costa e o Gabriel Basso, que fazem parte do trio do Marcos, já foram para lá e ele embarca nesta tarde. O festival vai ser na cidade de La Laguna. Vocês, inclusive, vão tocar com um americano que é um dos seus ídolos. Sim, a gente está sendo honrado de abrir a apresentação do Gary Willis, um grande baixista de renome mundial. E realmente é um sonho realizado para nós estarmos podendo representar o nosso estado num festival tão importante e, em particular, levando também a nossa sonoridade, a nossa cultura para a Espanha. No repertório, músicas de autoria própria e arranjos de compositores consagrados como Tom Jobim e Ernesto Nazaré. O som de artistas da terra como Paulo Simões também faz parte da seleção especial que será tocada no festival pelos representantes de Mato Grosso do Sul. Uma mistura da música instrumental contemporânea que passa pelo sertanejo de raiz, pelo choro e pela bossa nova. A música não tem barreiras, as barreiras são impostas por pessoas. É bacana essa fusão, porque traz aquela simplicidade, às vezes, dentro de um contexto mais complexo. E isso é bacana, isso que a viola proporciona é muito bacana. A apresentação do trio será na sexta-feira, dia 3. Boa sorte a eles!